A paralisação dos caminhoneiros prejudicou o abastecimento de água na região porque são utilizados no tratamento produtos químicos que chegam até a estação por meio de transporte terrestre. A concessionária Tubarão Saneamento solicita aos usuários para que utilizem a água de maneira consciente, evitando desperdícios. Entre as dicas, está reduzir a lavagem de área de roupa, acumular e usar a capacidade máxima da máquina de lavar, reutilizar a água do tanque ou da máquina, usar a vassoura e não a mangueira para retirar a sujeira, se for lavar o carro, usar balde, reduzir o tempo do banho e da torneira aberta. Outra dica é verificar se há torneiras pingando ou vazamento em vaso sanitário e nas demais instalações da rede interna. Além disso, observar vazamento de água na rua e avisar Tubarão Saneamento imediatamente.